Olá, boa tarde. Eu vim aqui fazer a intro do vídeo porque eu não fiz quando gravei. Estive a mostrar a HomeSense, que é a loja de decoração que nós temos aqui, que eu gosto bastante, faz parte do grupo da TK Max também. E depois fui um instantinho também ao Tesco, mas no Tesco gravei muito, só um bocadinho de nada, porque eu expliquei porque não me sentia muito à vontade. Espero que gostem, se gostarem deixem um like, subscrevam e subscrevam e mais o quê. Como é que vocês estão? Se está tudo bem? Estou aqui na rua, estou aqui a tomar conta da minha criança. Aproveitar estes dias do outono aqui no quintal, porque no verão não podemos aproveitar o quintal, porque está excessivamente quente e como não temos terraço, torna-se muito calor aqui dentro, aqui no quintal, então estamos a aproveitar o quintal agora. Espero que gostem do vídeo. subscrevam, comentem, partilhem e obrigada. Vamos lá para o vídeo. Tchau! Se inscreva. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E cobertores Já comprei aqui três dois deles são de Portugal comprei-os aqui e aí 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 Já tenho aí mais, mas já estão gastas e eu quando vejo as de Oliveira compro esta da Tunísia, made na Tunísia, mas é de madeira de Oliveira e então trouxe, são quatro pontos. Eu não compro decorações de outono, só acendi a velinha e puse as frutas para receber o outono, mas vi lá esta velinha de abóbora. E porquê que eu não gosto? Esta tem um cheiro fresco, é um cheiro assim fresquito, é de Autumn Citrus. E então, porque eu, embora gosto muito de especiarias e gosto do cheiro de canela, de carvim ou whatever, mas não posso com cheiros doces, muito fortes, muito adocicados e para mim não dá, o meu nariz não gosta muito disso. Mas vi esta, acho que é engraçada e depois de gastar a vela dá para aproveitar. E é um cheirinho assim fresco, não sei explicar, não sei o que é que isto tem, mas é um cheiro fresco. Puxa vida, Autumn Citrus, Agris de outono, deve ser cheiros de outono e custou 10 palmas. É um bocado caro porque eu não gosto de gastar dinheiro em velas, porque as velas queimam-se, acho desnecessário. Mas como gostei da coisinha, e pode-se guardar, depois de gastar a vela lava-se e dá para utilizar noutra coisa. É muito bonito. E comprei, espera, deixei-me para aqui o saco. Comprei também um cházinho de camonila. Isto é de, espera, camonila, flores de camonila, lemon balm, fennel seeds e lime flowers. Folhas de lima, erva doce, lemon balm, erva cidreira acho eu. Então comprei porque eu gosto, todas estas coisas eu gosto e não tenho cafeína, porque eu não posso beber chás com cafeína. Também não sou muito amiga de chás, mas agora ao invés deste assim de camonila costumo ter saído em casa porque gosto de beber. Verão? E comprei também uma colherzinha, vou pôr ali. Vou pôr as colheres, quando a gente está a cozinhar vou pôr a colher de pau. Ou seja, pôr as coladeiras, ou seja, o que foi. Gostei muito desta casa, que é o que é uma remã. E foi 5 pounds. Exatamente. Esta é da Itália. Tipo antes do Omicenso foi isso. Ok. E custou estas duas, quatro coisinhas. Gostei 21 pounds e 96 centímetros. Agora do Tesco comprei estes ovos. Eu geralmente compro ovos de Martin Spencer. Mas eu quando fui para a Cornwallia comprei-me estes ovos. E eu gosto muito destes ovos estrelados. Ideias. Para mim sabem o meu ovo português. Uma ideia. Mas pronto. É como tudo na vida. Então. Eu vi lá e comprei uma caixa para ter aqui para fritar de vez em quando um ovo por aí. Comprei também três coisinhas de nudos. Eu gosto de ter estes em casa. Isto. De vez em quando apetece-me uma coisa quente. E assim tipo de caldo quente. Eu gosto muito dos nudos. E faço. Ideias. Com qualquer outra ideia. Ah. Os ovos foram 1 pound 80. Os pacotes dos nudos. É 55 pico cada um. Comprei estes. Que é logo se para o meu filho também. O meu filho Gabriel. Porque ele gosta destes. Tem chocolate. Não gosto de mais nenhum. E é raro a ver. Mas hoje encontrei lá na pesquisa. E trouxe. Que isso é. Get with me a moment. Que depois. Para pôr isto tudo escrito. É um bocado complicado. Ah. Foram 3 eras e 30. 3 pound e 30. O condicionador. O amaciador. Que eu gosto. Estava em produção. Foi. Estava em produção. Quer dizer. Estava no desconto do cartão. Era 3,75. E eu paguei 3. Eu gosto muito deste. Deste amaciador. Cheira muito bem. E como também precisava de comprar. Para gente. Eu gosto muito deste. Mas eles só fazem esta embalagem pequena. Porque é. Concentrado. Eu gosto muito deste. Tergente. Com este amaciador. O cheiro fica. Maravilhoso na roupa. E. Andei sempre à procura. De um tergente. De uma amaciador. Que ficasse a cheiro de roupa. E estes dois. Fica. Então. Compre. Este custa 3,5. Não está bem de promoção. Ah. Mas isso cheira mesmo. Muito bem. E como eu quero. Quero. Outra vez. Deixar de beber leite. Não é que me esteja a fazer mal. Não. Não faço. Quer dizer. Eu como sempre o leite. O leitroso é o único. Não me faz mal. Os outros. Parece que ficam ali no estômago. E não faço muito bem. A digestão deles. Então. Mas. Eu. Antes da gravidez. Já. Tinha deixado de beber leite. E estava a comer. De manhã ao pequeno almoço. Comia sempre. Iogurte com granola. E. Agora. Depois de ter o menino. Não sei o que. Os meus chocos. Estiveram cá o ano passado. Por esta altura. E eu. Voltei a beber. O leite. Leite com chá preto. É um tipo. Um chá paquistanês. E eu ponho erva doce. E gosto muito. De manhã. De beber isso. Com a torrada. Mas. Quer dizer. Talvez. Não todos os dias. Mas. De vez em quando. Ou de vez em quando. Quer dizer. Um dia sim. Um dia não. Vou voltar a comer iogurte. Eu. Não como iogurte. De vaca. Porque. Nunca ando bem no estômago. E eu gosto deste. Eu já comi este. De antes. E gosto bastante. Também. Não tem muito açúcar. Os açucar. É. Por 100 gramas. Tem 2.3 gramas. De açúcar. Então. É este. Que eu. Use sempre. Para comer com a granola. Um bocadinho de granola. E o adesante. Hoje. Já não estava. A flora em promoção. A garrafa de 2 litros. Estava 1 do litro. 2.50 pounds. Então. Então. Trouxe. Geralmente. Comprar do Tesca. Do Tesca. É 2.15. E eu pensei. Ok. Vou levar. Este. Que eu gosto. Da garrafa. Ideias. E. Vi uma receita. Da Clara de Sousa. De uma. Um pão. E eu quero começar a fazer pão. E rolos. De. Não um cinnamon roll. Mas parecido com esse. Mas sem o cinnamon. O que eu quero fazer. Para o meu filho. De mais bocadinho. Que ele gosta. E coisa. E. A receita. Que ela mostrou. Queria. Farinha. Strong. Forte. Farinha forte. Então. Eu comprei. Porque eu gosto muito desta. É a marca que eu uso. Para fazer voos. Eu gosto muito desta marca. Então. Só saber mais ou menos. No teste. Que é que tem mais variedade. Tem mais. Quantidades. Então. Eu trouxe de lá. E a farinha. Foi. O iogurte. É 2,10 cada. E a farinha. É 1,5 kg. É 2,30. Ok. Ah. E como já não tenho manteiga. Eu deixei de comprar. Planta. Flora. Whatever. Comecei. A comprar. Manteiga. Manteiga. Porque. É manteiga. Não tem lá mais nada. É só leite. E acabou. E as floras. Plantas. Whatever. Estão cheias de. Coisas. Então. Deixei-me disso. E então. Eu gosto muito desta. Já experimentei as outras. Outras. Uma de. Uma que é muito famosa aqui. Mas eu. Não achei muita piada. É que custa. Caríssimo. Ah. Então. Esta. É. Iris. Da Irlanda. Estava a ver. Onde é que está. Uhum. Produzido. Agora mais. Crimes. Salt. Ok. Não tem nada. Então. 2,60. É. Porque eu sou das pessoas que se lembra dos preços. Daquilo que paga. Uhum. Eu se comprar. Se comprar. No e-trose. Está a 2,50. Mas. Eu não sei se vou hoje. Trouxe. Ou amanhã. Eu já não tenho mesmo nenhuma. E para amanhã. Para a torrada. Não há. Então. 10pi. Comprei. Lá. Foi 2,60. E. Ah. E comprei. O adessante. Que eu uso. Para o iogurte. É este. Que eu estava a usar. Durante a gravidez. E antes da gravidez. É um bocadinho doce. É. Mas. Isto é vapor. Com moderação. Só um bocadinho. É o suficiente. Porque se põe muito. Também fica doce. Porque o iogurte já tem um bocadinho doce. E este. Também não é preciso muito. É só mesmo uma quantidade. Não é preciso uma colher. Que diz aqui. Uma colher. Uma colher disto. Tem 3 gramas de açúcar. Eu não ponho uma colher. Eu ponho assim. Um bocadinho de nada. E chega-me. E pronto. E. Foram estas as compritas. Ah. Como disse. Eu não. Tenho um bocadinho de receio. Não. Não. Se eu não sei se até foi ok. Mas. Como é assim. O eitrose. Tesco. Sobre o markets. Supermercados grandes. E especialmente. Quando está muita gente. E crianças. Eu evito. Evito. Gravar. Ou mostrar. Porque é tal coisa. As pessoas aqui são. Não sei. Noutras terras. Eu estou a falar. Do sítio onde eu vivo. Que é. A minha realidade. Onde eu vivo. Nesta cidade. as pessoas são desconfiadas as pessoas são desconfiadas não sorriem para ninguém não falam com ninguém então, isto foi uma das primeiras coisas que me disseram quando eu vim para cá quando eu comecei a trabalhar e tudo, disseram nunca olhes para as pessoas diretamente mantém distância se falarem para ti é ok se não falarem, não metas conversa porque as pessoas aqui não gostam disso então, eu fico assim um bocadinho, sempre aflita mas pronto eu comecei a gravar, mas depois comecei assim a olhar e vir muitas crianças e as pessoas a começarem a olhar porque eu estava só com o telemóvel na mão então deixei-me disso espero que percebam, mas a minha realidade é esta as minhas compras eram 29 e 15 do Tesco, tive um para um dia 80 de desconto do cartão que foi do Tergente e mais não sei o que ah, do óleo e paguei 27,35 tenho que ver este desconto de card point para ver se já tenho lá alguma coisa que se possa gastar e assim espero que gostem ver este videozito assim, pequenino porque a minha realidade é diferente, talvez, das outras pessoas eu não tenho assim muito à vontade para ir a qualquer lado e começar a gravar não dá não, não porém geralmente estou sempre com o meu filho mais pequeno e eu não posso fazer isso porque ele está naquelas idades que isto em segundos a uma pessoa deixa de ver então eu quando estou com o meu filho foco-me nele só porque a gente não é a nossa língua não é o nosso povo e as coisas aqui não são não é que não sejam seguras são seguras mas é preciso sempre ter o cuidado a gente hoje em dia ouve tanta coisa e então eu foco-me sempre quando vou com ele logo a qualquer lado que já tenho de focar para fazer as compras ou seja o que for e de estar focada nele não posso estar focada a gravar mas com isto eu quando começo a falar também esqueço-me com isto eu não faço muitas compras geralmente não faço uma compra grande do mês de antes fazia uma vez por semana mas desde que estou em casa com um como dá-me jeito sair um bocadinho todos os dias com ele não quer dizer eu não vou todos os dias ao supermercado desfocar-se todos e assim em dia não mais ou menos vou comprar o leite e comprar pão e essas coisas assim e aproveito e trago sempre fruta porque a fruta acaba muito rápido e pronto com isto o que eu quero dizer ah e não faço compras tento não fazer compras desnecessárias hoje de manhã fui ao Costco mas não gravei porque estava com o meu filho não é? embora o meu marido estivesse comigo mas como estavam muitas pessoas e eu precisava de focar a atenção naquilo que eu precisava de comprar e de ver as coisas à minha volta porque eu só lavo de vez em quando também só mesmo quando é preciso e fui lá comprar o papel higiênico porque já tinha acabado e comprando lá é mais em conta e dura-me mais tempo e então fui lá e comprei umas tábuas que eu posso mostrar e comprei estas tábuas vejam lá eu como precisava de comprar umas tábuas novas porque as minhas já estavam na miséria já estavam a ficar mesmo na miséria e eu por acaso já tinha pensado começar a procurar e então eu vi lá estas e adorei porque era meio os vinhos que eu queria que tivessem as rachinhas aqui por trás para elas não se mexerem e então calhou mesmo bem e são três é um conjunto uma mais pequenininha uma média e uma grande são muito boas eu gosto que estas tábuas assim e então estas foram 17 e qualquer coisa 18 panos mas parece aquelas que custam as três até foi em conta o que é que eu queria dizer mais o que eu queria dizer é eu não faço compras assim de coração de ai agora o outono vou decorar a casa eu gostava é de sério eu gostava mas a minha realidade não é essa eu não vou comprar só por comprar é só para mostrar olha comprei não gostava gostava se tivesse uma conta bancária para isso possivelmente comprava até que as coisas que eu gosto são um bocadinho e para estar a comprar coisas baraticas e depois não lhes dar utilidade ou não gostar delas ou só para fazer o conteúdo do vídeo não dá para mim então mostra aquilo que eu posso aquilo que eu compro que é a realidade espero que gostem deixem um gosto por favor comentem se quiserem claro não são obrigados a comentar comentem se quiserem se gostaram se gostaram de alguma coisa estava lá muitas coisas giras fiz lá um coisa para as galinhas maravilhoso até nem era muito caro mas eu não mostrei essa estava lá uma galinha uma galinha de coração azul turquesa com os braquinhos e aquilo depois por dentro metem-se aqueles aqueles sacos de flores secas tinha um cheirinho maravilhoso com depois tinha um pintinho por cima eu ia comprar porque até nem era caro mas se eu comprasse e pusesse ali no móvel o meu filho e a querela e aquilo é loiça e depois era um drama aqui em casa e então eu acabei por não comprar e depois temos estas coisas às vezes há coisas que eu quero comprar que gosto mas não o compro porque ele é pequenino e eu já sei que aquilo vai chamar-lhe a atenção ele quer brincar com aquilo eu não lhe quero dar porque tenho medo que se parta e que o aleje e então prefiro olha já há mais um ano dois que é um pouco preciso e depois compro é a realidade esta vida é assim cada um tem a sua realidade cada um vive à sua maneira com as suas com as suas coisas eu sou assim o meu marido já diz que eu compro muita coisa eu acho que não compro quase nada mas pronto isso é bom eu levo sempre o meu marido quando é assim em Costco levo sempre o meu marido comigo porque já sei que aquilo vai se ele não for comigo eu perco-me assim um bocadinho na coisa e então é melhor não porque a vida está cara está muito cara comparado quando eu vim para cá está excessivamente caro é muito complicado eu não sei como é que as pessoas estão a se governar porque eu vejo que isto está não sei muito complicado mas pronto cada um faz o que pode aquilo que acha que quer fazer e cada um a viva corpo com as suas regras e as suas coisas espero que gostem deixem um like comentem subscrevam obrigada e assim onde é que são? tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto